Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigarra aqui no canal do Zeng Então na última parte a gente chegou aqui no deserto com o Iktigarra Pra terminar de matar a facção Bretoniana aqui E é isso que eu vou continuar fazendo hoje Só falta uma cidade ali que é as Ilhas do Feiticeiro E possivelmente depois eu vim aqui começar a brigar com esses anões aqui Pra eles não me incomodar depois Enquanto eu estiver indo lá pro vórtice com o Iktigarra Aqui em cima temos várias rebeliões que aconteceram Sartosa, Costa, tem só esperar eles atacar pra defender Não tem muito o que fazer No entanto aqui a rebelião de Thor Coruali Eu tinha trazido aqui o Izrik Que vai ajudar a defender Então ataca aqui Aí a gente mata eles Pega alimento Lâmina dentada A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas repelirão com facilidade Ok, Thor Coruali Não é aqui que eu posso executar o negócio né Aqui esse pequeno falta 6 turnos É melhor esse daqui também, aproveitar o dinheiro que a gente pegou aí Tá, esse exército aqui eu vou trazer pra ajudar aqui a brigar com esses exércitos do caos E a parte de baixo tá mais tranquilo ali com A parte de baixo tá mais tranquila ali com Com a Costa Pereba Que já pegou Lothurn Então tá bem tranquilo Só vai ter rebelião aqui em algum ponto Mas eu acho que dá tempo de construir guarnição em Thor e Viresi antes Tenho 7 turnos Não demora, ah não vai demorar mais de 5 turnos eu acho Enfim Com a Costa Pereba eu tenho que recuperar o exército aqui ainda O Caradgan tá montando um exército aqui Aparentemente ele pode recrutar muita coisa Aparentemente ele pode pegar irmãs de Avelorn E amas Isso é chato De qualquer forma eu vou deixar ele aí recuperando Eu ia fazer uma emboscada Mas é bom estar com o exército cheio pra começar a fazer emboscadas Tá, nenhuma dessas rebeliões que eu consigo matar na resolução automática infelizmente Tem que esperar atacar mesmo Como eu disse Aqui pode até cobrar tributos de novo Porque Já tem guarnição E Tem que esperar atacar mesmo Que vai parecer rebelião esquema Pela corrupção que tá aqui Rebelião esquema é fácil da gente cuidar Vamos passar só o turno aqui Inclusive tem que mudar o nome do portão ali Que mandaram sugestões Recrutaram uma ama Eles vão botar pelo menos duas amas daquele exército do Caradgan ali Elas são um pouquinho fortes Elas são boas em corpo a corpo e atacam a distância Eu tô preocupado que esse caos parou aqui Eu queria que eles continuassem atacando ali pra terminar de matar a Krasia Mas eles pararam Aí fica difícil pra mim avançar com eles parados Podendo me atacar na retaguarda depois Eu não vou deixar o pato aqui Acredito em ou não o meu vizinho ligou a música agora Sério, é impressionante Não importa o horário que eu estou gravando Este vizinho tem um sexto sentido Pra saber quando eu estou começando a gravar Pra ligar esta merda dessa música Enfim, né Coisa que a gente tem que passar no dia a dia Pra gravar vídeo pro YouTube Queria tanto aquelas paredes anti-ruídos Pra isolar o som do quarto Guerreiros do Caos está em guerra com o Rochland A gente não estava, não? Ah, é porque nessa campanha ainda não chegou o Arkel Só está a invasão principal Ou a invasão primeira lá do Caos Skag declarou ganhar um monte de gente também Ah, não vem pra cima de mim não Vai pra Krasia Isso, Krasia A Krasia é sua inimiga, não eu Estou aqui fazendo o mesmo trabalho que você Atacando todo mundo Se você está vendo, só ruínas Não existem cidades aqui São só ruínas E povoados já devastados Não tem nenhum império subterrâneo embaixo Tá, com a subterrânea aqui Eu vou ter que lutar a batalha Nem precisa botar tanto lado assim Vou deixar 5 e vamos lá defender Ok, começamos com 18 ventos de magia Aparentemente eles não dividiram muito o exército A maior parte deles que vai atacar está aqui Aqui são os outros voedores Que provavelmente vão querer quebrar este portão Ou este portão aqui, certo? É só botar todo mundo aqui É... Cata puta garrapete Vou deixar você aqui mesmo É... Na verdade aqui não posso Porque tem esse negócio aqui na frente, né? Então um pouco mais pra frente aqui, ó Acho que ainda assim se consegue atirar por cima É... Meus corredores noturnos Eu acho que vou deixar vocês aqui na parte de trás Que aí você consegue atirar por cima deles Se tiver alguma coisa pra atirar Esqueles escravos fundaeros Vou deixar vocês aqui Pra atirar ali neles Na verdade eu coloco um mais pra cá Aí aqui eu coloco dois globardeiros Pra atirar neles Os corredores cruéis E no portão aqui eu vou deixar uma praga tempestuosa Porque... Eles vão trazer a galera aqui, né? Na muralha eles vão ter só uma talhada Então eu vou colocar aqui os monges da praga Que tem frenesia Então vai ser mais que suficiente pra bater neles Põe uma praga tempestuosa lá também, vai Ou seria melhor mais uma praga tempestuosa aqui Pra caso eles venham pra esse portão É, não sei Sei que o engenheiro demonologista vai ficar ali Pra soltar magia, óbvio E mais falta Ah, minhas ratalhadas, né? Ah, então não precisa botar a praga tempestuosa ali não Põe essa ratalhada aqui Aí eu ponho uma ratalhada aqui Caso eles queiram subir no muro desse lado E essa outra praga tempestuosa Eu vou deixar aqui parada Porque depende de onde eles forem com os outros voedores Eu coloco elas Tá, todo mundo sem moda os caramuças Senão vocês não atiram Ok Ah, eu vou mandar eles atirarem nessa ratalhada de escudo aqui É, lembrando que nossas torres estão com relâmpago dimensional Então é possivelmente a gente conseguir derrubar uma torre Vamos tentar Porque os tiros tiram muito dano com essa torre Agora só eles estão quase caindo 50% Nossa, achei que estava bem mais Vou invocar uma ratalhada ali no meio pra atrapalhar eles Já, já 70% Vamos lá, dá tempo, velho E aí, voca aqui, ó Plow, pra atrapalhar a ratalhada que está vindo Quando eles estão tomando tiro de Globo Ardeiro E se der tempo eu explodo ela Mas acho que não vai dar não E caiu a torre, que tristeza Agora explode, explode, explode Pum Pronto Três grupos mortos É pena que não deu tempo de destruir a outra também Pode atirar nessa outra ratalhada aqui que está com a Ritch Aparentemente os outros destruidores quiseram ver Vim por esse portão aqui, vamos aguardar E os outros estão só esperando Esse canhão de relâmpago na torre é bem forte, velho Acho que nem é o nível máximo, né Porque tem o nível 4 ainda 4 ou 5, não lembro Vem aqui uma praga tempestuosa deste lado Pô, praga tempestuosa não O goleador vem pra cá então vocês Joga um relâmpago dimensional nessa galera que está tudo governado aqui Praticamente subiram aqui pra morrer Bom, nesse aqui não tem nenhum batendo, né Só naquele lá mesmo Inclusive eles vão quebrar o portão agora A gente vai abrir aqui um Na ratalhada atrás Vamos flanquear esses outros roedores aí Você vê que é uma batalha muito fácil Comparada com a nossa força de exército atual De guarnição aqui E ainda assim a resolução automática Fala que a gente vai perder E voltaram só pra tomar uma globardeira na cara E relâmpago Olha eu matando Ai, deixa eu usar bom Mano, na moral Tô cagando pro portão Só quero explodir a galera aqui Quatro grupos de uma vez só Beleza Lá vem o Zogro Vocês são forte, mas eu sou ruim Vou esperar essa galera entrar aqui Aí eu envoco os ratos atrás deles Aparentemente subiu aqui o senhor da guerra deles São pra cima Já entraram no portão aí Ok Então agora é hora de atacar Vocês vêm dar uma força aqui Se bem que a batalha acabou Mas pode perseguir aí Como vocês conseguirem Não machucar esse senhor deles aí também Pra ele não voltar com o senhor de vida cheia depois Deixar as torres fazer o trabalho aí Pode ter que ir mais pra cá Pra você ativar outra torre Quanto mais eu tô atirando melhor E essa foi a resolução automática que eu perdi Absurdo, não é? Perdi, meu Quase nada de unidade Perdi só as ratadas que eu invoquei Basicamente Tá bom já Vitória acirrada Acirrada aonde? Ok Vamos pegar aqui alimento Já tem rebelião em laionese Coroné Rebelião atrás de rebelião 3 mil de pilhagem Bom, aqui que tá um negócio que vocês usam pra recrutar as amas Só que se eu ir ali e pilhar Eu vou ficar Praticamente sem movimento de campanha Como é que tá a vida dessa galera aqui? Nossa, olha a demora pra recuperar Você é louco Meus orcs tão vindo aqui Nem pedi, mas Vamos ver o que eles vão fazer Posição que tá bem horrível Invadir a região com clima inadequada É sempre uma maravilha Mas não tinha como não invadir Depois de tantos ataques que os elfos fizeram aqui Tá, agora vamos finalmente matar aqui O que sobrou da Bretonha Pra eles pararem de ficar enchendo o saco lá em cima Pega no nível 2 Cristal do outro capaceiro Um cristal da mais pura noite Essa lenda que esta é a previsão da parte da essência do próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Ok, Bretonha destruída Finalmente Para esse último ponto Icky, vamos colocar mais spoilers de combate Porque é uma grana muito bem-vinda Põe uma guarnição aí E aí a gente vai pra cima dos anõezinhos agora Um cofer Pode melhorar você pra gente botar uma muralha aí depois Lothern Lothern ainda tá construindo sua guarnição Pode construir isso aqui pra aumentar a renda gerada na província Porque esse porto aqui dá bastante dinheiro Torachar Coloca um negócio aqui de ordem pública que ele tá precisando A situação está tensa É que eu tô com tanto lugar que não tô cobrando tributo, né, eu acho Só por causa das rebeliões Essa artosa eu não tô cobrando Teve rebelião mesmo assim Então eu vou voltar a cobrar mesmo Porque não tem problema ter rebelião Ivireze Ivireze não vou cobrar porque Ainda Tem que conseguir guarnição Aqui não dá pra colocar renda porque não tem como Tá, mas o gabronador Eu queria muito vir e pilhar uma dessas lugares aqui Só pra atrapalhar a Vellorne Já que eles não estão com nenhum exército perto pra atacar ali meu portão Vamos pilhar Pergaminho de Likus As palavras desse pergaminho quando lidas em voz alta fazem um aliado se mover numa velocidade descomunal Escravo coisa elfo Esse é diferente, hein Toda pompa e arrogância dos elfos reduzindo a perversidade suja e submissa É lindo de se ver Bom, nada mais justo a gente colocar aqui para É, peraí Já coloquei Segui pra melhorar as catapultas Põe agora pra melhorar a praga de bestosa O que tá com mais atributos aqui contra elfos nobres eu acho que é o Cozapereba, mas deixa eu ver Bom, tem aqui o da Aleriel Tem aqui o Subjugos Azur Tem aqui o do Adalharj Não, Adalharj não É o Adalharj Esse aqui é da Bretônia Bretônia Esse aqui dos elfos nobres E as pára de Kaine E aqui o Cozapereba Nossa, tem um monte Subjugos Azur Os Azur É, o do Corrillo Aleriel O Tyrion O Belenar E o Príncipe Inrique É, realmente ele tá com muito mais Então Coloca aqui Na vez de cravo coisa homem A gente põe o escravo coisa elfo Vai dar uns bônus melhor aí pra gente Inclusive mais um turno Seu exército já está no jeito E a gente pode usar a Subterrânea em Ultwan Porque Aqui não tem túneis Tá, próximo turno Construir a guarnição Urgente em Vireze Ou, na real Vamos fazer o rito aqui da Ordem Pública E Crescimento aqui Porque Ordem Pública está Um caos Mas é normal Jogando com os Skavings Eu acho que os Skavings Eles não deviam sofrer com condições climáticas Porque Será que eu posso botar o Império Inferior? Posso Porque se eles virem no Subterrâneo Por que eles deveriam sofrer com o clima? Não entendo isso Mais um escravo coisa elfo Tá, esse eu coloco pra você Põe aqui no lugar da... Escravo coisa homem Algumas coisas sendo melhoradas por aqui Esse exército vai se matar na próxima dor na minha cidade Tá, só vamos passar o turno então Muito curioso pra saber O que meus amiguinhos Orcs vão fazer O que meus amiguinhos Orcs vão fazer O que meus amiguinhos Orcs vão fazer As vezes é tão bom ficar em silêncio E ouvir a musiquinha do jogo As músicas do Warhammer são muito maravilhosas E o que me faz gostar mais ainda desse jogo É a trilha sonora Porque se não tivesse trilha sonora épica Ainda mais que tem pra maioria das facções A sua própria trilha Aí o jogo seria só um jogo de batalha Não ia ter os momentos épicos Com trilha sonora de fundo Nossa senhora A trilha sonora faz um diferencial em qualquer jogo Não tem como Só falta eu conseguir paz com essa galera ali Pra ver se eles deixam meus amiguinhos Orcs em paz Pra eles pararem de se matar na floresta Eu só vou pra lá depois que eu pegar o Vortex inteiro Finalmente atacaram o santuário de QN Não é? Perderam? Ô louco Perderam Pegaram outro portão É outro igual mesmo Rebeliões em todos os lugares Ah, eles perderam o Carkeizer inclusive Meus vassalos perderam o Carkeizer Não só o Carkeizer Acabaram de perder o Carkeberhoofder Parabéns Isso porque é um clima adequado pra eles Orcs tem clima adequado em montanhas Autoritário Eu sou a lei Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Bardo afinado Um rimador renomado apareceu em suas telas Enquanto circula pelos povoados Os versos vulgares dele espalham igual a peste galopante Levantando os ânimos dos moradores A ordem pública aumentou Por consequência Excelente Tô precisando de ordem pública mesmo Esteja morto Esteja morto Está aí, kit agora Vamos pular pra cá Aqui é um exército cheio dos anões Perfeito Inclusive agora posso gastar mais aqui Porque liberou o outro nível Para a gente chegar no nível 4 A gente precisa do que? Reator de pedra dimensional Qual que é o reator de pedra dimensional? Acho que é o da catapulta, né? Usina Laboratório Abadia da peste Ué Qual que é o reator? Ah, esse aqui De ordem pública nível 5 Ah, já tem nível 4 Então Está bem perto Eu vou atacar as unidades dos exércitos do caudal Para ver se ele morre Zrick, eu vou deixar você Acho que cuidando do portão Para mim Vem pra cá Molgo Vou pular a sua cidade aí, meu querido Nada pessoal Spoilador Encontre as joias dos mortos e dos moribundos Pegue as para si Saqueou vários povoados Já estou começando, meu querido Possou uma temeridade Aqueles que beberem deste extrato Podem ser tolos Mas são tolos corajosos Isso sim Outro escravo coisa elfo Ah, esse outro escravo coisa elfo A gente pode botar aqui Com o Zrick Embora o Zrick lutou muito Contra Humanos, né? Mas agora vai ser mais útil aqui Tori Viresi Guarnição Vai demorar 6 turnos Mas no momento A ordem pública Parece que estabilizou Com o tanto de bônus Que a gente está recebendo Então Menos mal Aqui em Lothrim Falta um turno Melhor aqui A torre de Lisian Bigorna do Val Eu acho que vou colocar aqui Para Sair outro exército de ratos Igual eu fiz Quanto que falta Para sair os ratos Que eu coloquei Onde que foi mesmo Que eu coloquei ratos Marienburg Teve rebelião E vassalo Vamos fazer alguma coisa Oxe Seu nome é Zrick Oi Zrick Oi Zrick Você está se rebelando Você está se rebelando contra mim Zrick Também é um sacerdote Também é da praga Zrick Você fez um clone De você mesmo O que é isso Cara Eu esqueci Onde eu fiz O meu negócio Bom cara Essa caraca Ainda está com O negócio Que eu coloquei E por incrível Que parece Que também não está expandindo De jeito nenhum Esse negócio De 5% Tem hora que Toda hora Que se espalha Tudo isso aqui Ainda é fruto Daquela Primeira migração Que teve De Goblins da noite Conseguiram pegar Tudo isso de cidade Tudo isso Pensa que o negro Caiu Tá loucura Será que nenhum outro Arca Quer ser meu vassalo Não O Chaos me adora Porque eu estou batendo Tanta gente E aí Ô O Harkon Faz uma cor comercial Comigo aí Meu querido Nada pessoal São só negócios Apaga uma quantia Razoável Que mais Skeg E aí Skeg Vamos fazer um acordo Aí mano Me dá dinheiro Para eu ganhar Dos meus inimigos Pode ser 300 Dinastia de Harkar Opa Ah Vocês não querem Quem sabe Depois Aqui é todo mundo Tanto que me odeia Não tem visão De nenhum Orc Aqui Verano Negra Era para estar aparecendo Um vassalo Na diplomacia Aí eu não sei Bom Melhor é que Muralha de Elessal E eu acho Eu acho que eu vou atacar O Tyrion Em Tor Elyr Porque Ele está montando um exército Até aqui grandinho E essa galera E essa galera aqui Da Safri Está Está bem tranquilo Esse exército Aqui sozinho Não vai conseguir pegar Essa cidade aqui Então Vou atacar ali o Tyrion Vou devastar A Torelir Para que eles não se expandam Para cá Enquanto eu ataco As outras cidades Eu imaginei Que vai ter que lutar É Coloca Para uma praia Depestuosa Isso Vamos salvar aqui E vamos lá Bater no Tyrion De novo Ok Começamos com 2200 de magia Tá ótimo Todos vocês Fiquem aqui Vocês vão subir Na muralha Essa sim Pode até ficar Mais pra frente Aqui Escrevam escravos Na frente Como sempre Buxa de canhão Atalhados Atrás Do jeito Que a história Dos gays Fala E pra Depestuosa Pra finalizar Começa Pausa Você aqui Você aqui Dois Quem escravos Aqui Opa Por que um Tá do outro lado Do universo Então Vocês que tão Do lado certo Do universo Vem pra cá Provavelmente Eles vão mirar Tudo Daquele assassino Ali Então Vamos pra cima Do portão Aqui já Com nossos Ogros Voedores A praga Depestuosa Eu vou até mandar Vim pra cá Tá aqui Que essa bandeira Faz Ah Causa dano Constante Nos inimigos Em volta Muito bom Teremos aí pra inventar o Tyrion Alguns piqueiros Acho que tá tranquilo Tá Já destruímos Os portões Deixa eu colocar Mais gente na muralha Aqui pra subir Coloca aqui Uma atalhada Aqui Vem pra cima Dos piqueiros Dá um debuff Em todo mundo Aqui Explosãozinha Praia tempestuosa Eu vou falar pra vocês Entregarem aqui Batendo naquela galera Que tá ali dentro Vocês também podem entregar Aqui pra tumultuar Vai lá Eu tô aqui brigando Com o Tyrion Com magia Eu vou gastar Aqui embaixo Vamos dar discord Aqui pra vocês Joga um debuff Aqui no Tyrion E tomo Maihato E tomo Maihato E o dano que causa É bom ou não? Agora não sei se eu tô causando dano Porque eu tô batendo Ou se eu tô causando dano Porque eu realmente tô dando dano Acho que o alcance Deve ser muito grande Então joga um relâmpago Dimensional Aqui Poucos roedores E todo mundo Pressione esses piqueiros Aqui Deve ser muito grande Debooth pra todo mundo Mais liderança Outra explosão Segura aí Porque o tiro não é forte Tirei um correu Tá quase morrendo Nossa, o cavalo Acho que é mais rápido Meu ovo, né Um pouco mais rápido Só mais um tapinha Só mais um tapinha Ah, não deu tempo Bom, essa é a galera Que tá vindo aqui Corajosamente Vim brigar com você Dá até pena, né Com essa pereba Eu sou praticamente um veterano Em matar o Elfo Nobre já A esse ponto Ali eu não vou alcançar magia Então esquece Aqui seria o suicídio Jogar magia Vou mais me acertar Do que acertar eles Vou perseguir a galera ali Que tá fugindo Tá, é vocês Três Todos vocês Tá Impressione esses piqueiros aqui Vamos escoltar os nossos amiguinhos Elfos Até a saída, né Nada mais justo Tá, vem aqui Só o senhor Ajudar a brigar com esses piqueiros Pra não demorar muito Todos vocês Podem descer Grupo 3 Aí Uma desses perseguidos Vocês param Você tá tomando flecha De bobeira De bobeira Vamos chamar as profundezas Pega o cansa aí Eu quero jogar outra magia Eee Dois Um Eita Caralho Dá muito dano isso Beleza Não precisa perseguir ninguém Batalha de povoado Ok Um pilhar seria interessante Também pra ganhar um dinheiro Embora não esteja faltando Assim, né Ou pegar o nível 3 Deixar reforçando Aí depois eu começo a atacar essa província também Já que eu tô com um exército vindo de cima ali Tá, vou fazer isso Pega o nível 3 É melhor Porque se eu devastar Outra facção vai vir colonizar aqui Cercador confiante Vamos tomá-lo debaixo da terra Não se preocupe Tudo vai acabar logo Repara isso daqui Construa isso daqui Construa aqui um negócio de ordem pública Não tem dinheiro Então não faz nada Só para de cobrar tributo E coloque aqui Aguentar ou morrer Tá É aqui Pode colocar isso aqui Só para espalhar corrupções que eu vejo nas regiões E atrapalhar eles aí Minhas rebeliões aí Que vão acontecer por um bom tempo Meus vassalos tendo rebeliões Para lá e para cá Finalmente aceitaram Agora vamos ver se meus aliados param de se matar em cima deles Se bem que eu acho que eu dou 3 turnos para os ovos declarar a guerra de novo Não dá para confiar não Confederação de Lothurn com Avelorn De nada porque eu que enfraqueci a vacção Bom, agora só tem Lothurn e Acrassia aqui no vórtice Ah não, tem Safra ainda É Safra? É, Safra Olha só quem está chegando aí Com os noctílios Finalmente decidiu tacar o vórtice Já chegou meio tarde, mas enfim E aí E aí E aí E aí Belenar veio atacar Lothurn, antes de eu terminar de conseguir minha guarnição Possivelmente ele vai conseguir pegar de volta A menos que eu consiga voltar em marcha ali Nossa, eu ia terminar de conseguir ir nesse turno, velho, é um negócio Caraca, é uma chatice essa facção que vem do nada Mano, eu olhei ali, não tinha ninguém do lado da cidade perto de Lothurn ali O cara pegou um alcance de movimento de absurdo Do lado do Fog, praticamente Ele estava escondido e teve o alcance certinho para alcançar a cidade de Lothurn Sem que eu conseguisse ver que ele estava se aproximando Eu vi no turno anterior se tinha alguém na cidade do lado ali Quem diria, hein? Orcs no Vortex Tudo bem que vocês perderam duas cidades para vir até o Vortex, sem eu pedir Mas enfim, né? Prioridades de vocês O meu vassalo Homensfera está se mexendo lá Eu pedi para ele atacar a Rebelião Tá, agora eu vou ter que defender essa Artosa aqui Pegar aqui uns 6 ratinha Vamos lá Ok, começamos com 11 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais Esses aqui se espalharam um pouco melhor do que o último lá que a gente enfrentou Mas deixa eu voltar todo mundo aqui Temos duas catapultas garrapeste Que eu vou usar para atirar na catapulta garrapeste deles Está lá atrás, junto com a torre que está aqui na frente É... ariates, cadê seus ariates? Vocês só fizeram torres dessa vez? Ó, está melhorando a estratégia Bom, se vocês só fizeram torres, eu acredito que vocês vão tentar atacar alguns portões Aqui, eu só tenho dois Então, coloca essa galera aqui Das torres só está vindo rataiada Coloca aqui esses corredores letais Vão ser mais que o suficiente para o atendê-la E aqui pode botar as rataiadas também Junto com o nosso engenheiro demonologista Para soltar magia Globardeiros, eu vou colocar vocês aqui Para atirar na galera que estiver tentando subir na torre depois junto com eles Vocês ficam aqui para ativar a torre Praga tempestuosa Vou colocar uma nesse portão aqui Tenho cinco praga tempestuosa, então... Tranquilo Opa Aqui Vamos naquele portão ali Beleza Com o apoio dos outros roedores aí Vocês, eu vou colocar... Acho que é aqui Vocês vão ter alcance para atirar nos corredores noturnos que eles têm lá A mensagem das pragas tempestuosas Eu vou esperar subir as torres aqui, eu acho Porque... Senão eu vou ficar tomando pedra ali da catapulta e ganhar a peste É só me certificar que todo mundo está com mal das caramuças Desligado Que a sensação fica correndo Tá, acho que é isso Aí vocês atiram aqui Vocês atiram aqui Pode atirar também uma das torres aqui Aqui também Uma das catapultas Porque aqui não temos relâmpago dimensional na torre ainda Então não vai dar tempo de destruir uma das torres Só posso machucar As catapultas mesmo que vai ser a parte mais chata aqui Se minha praga tempestuosa tivesse aqui Seria ela que estava tomando as pedras Briga de catapulta Quem vencerá? A catapulta do lado A Ou a catapulta do lado B Pera, você está atirando no portão, velho Aí não pode, né? Você está atirando na minha muralha, velho Larga isso aí Isso Larga a catapulta Larga que não pode É feio Ficar atacando o portão dos outros Ficar destruindo minha muralha Para os seus algos roedores entrar Aí está batendo aqui os algos roedores Tranquilo Estamos prontos para quando eles verem aqui Pode pegar outro grupo agora Porque um grupo da catapulta já correu Destruir eles não vão destruir não Pode até subir aqui um grupo de praga tempestuosa Atira naqueles ali atrás Já perdi metade da vida? Ainda não Está quase Por favor, não curra antes de você perder metade da vida Você está no lugar perfeito para usar isso Beleza Foi todos os grupos agora Do catapulta ganhar a peste e morreram Vamos invocar um grupo de ratalha aqui atrás Para atacar esses algos roedores Os meus algos roedores também podem ir para cá Sobe aqui a praia de pistola Para eles forem pegar meus globardeiros Se eu não prestei atenção Vocês sobem aqui Joga o relâmpago dimensional aqui E vocês vêm ajudar aqui Sobe aqui O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Sim, sim Na torre Já que estão aí Onde estão precisando de uma magia Aqui Poxa, eu mandei esses rindos para cá, vocês pararam de andar? Que isso? Os colegas... Os colegas! Quem está ali? O que é o quê? Uljuarez! Vamos mandar para o dimensional aqui agora, que só tem rataiata deles aqui, praticamente Eles se tornaram imunes, nem abalou velho, o que que aconteceu ali? A viagem daqui contra esse senhor de guerra, o Natalys está quase no seu fim. Os corredores vêm aqui, pegam o corredor deles. Vou pegar essa galera aí. Mais uma batalha que está extremamente fácil, mas o jogo disse que eu ia perder. Aqui acho que a galera não é imune, acho que é só o luxo daquela galera do outro lado. Aqui sim, correu o senhor deles. Vitória, mais uma defesa aí da nossa cidade. A gente vai ter várias batalhas de defesa, porque rebelião é muito comum jogando com os que, gente. Mesmo com o alimento alto, ainda mais com a espada de Kenner. Só acelera aí, enquanto a gente tenta matar o que conseguir aí. Rebelião é um vim mais fraco e eu consegui resolver automático e não tenho que lutar a batalha de novo. Não me entendo errado, eu gosto de lutar as batalhas defensivas. O problema é que se eu tiver que lutar contra três rebeliões em um vídeo só, praticamente as três batalhas vai dar o tempo do vídeo. Por isso que eu gosto de resolver batalha automática quando é praticamente a mesma batalha que eu já fiz algumas vezes. Mas quando não dá nesse caso aqui, porque eu já tentei e perdi a batalha na resolução automática, aí tem que lutar mesmo, fazer o que. Só tenta matar mais gente desse grupo aí, dessas atalhadas. Estão andando igual barata tonta de um lado para o outro. Se você clicar a espadinha nelas aqui ia ser uma maravilha, né? Tá, já foi. Ok, vamos escravizar aqui. Eu tenho muito medo de quando meu canal finalmente puder ser monetizado. Eu estarei aqui finalmente falando... Finalmente não, eu estarei aqui gravando normalmente meus vídeos. Falando sobre escravidão, falando sobre matança, massacre. Eu imagino se o YouTube vai gostar disso. Imagino que não, né? Tá, vamos colocar... Ah, não alcança ali a cidade de Lothurn agora. Então eu vou vir até aqui. No próximo turno a gente ataca. Eu quero muito atacar aqui o exército dos anões. Eu acho que ele não tem... Não, ele tem mais um exército. Só não sei aonde. Se tiver em Martek ali, Martek, eles podem acabar pegando a minha cidade de Koffer. Isso não seria legal. Então provavelmente seria melhor fazer um scout da situação primeiro, né? Da que eles estão fazendo. Ahn... E eu tenho quase certeza que eles tem coisa boa para recrutar ali dentro. Bom, de qualquer forma, eu vou tentar trazer eles para o campo aberto. Eu morro, eu morro, eu morro! Ou não também. Eu posso ter uma bomba nuclear aqui. E aí a gente explode eles lá dentro. Olha, eu vou acabar essa campanha e não vou conseguir pegar um negócio que eu tenho a chance de ganhar mais uma. Bom, vamos colocar aqui na equipe de armas. Mais munição, mais dano de projétil para as rato-atralhadoras. As pesquisas para descobrir novas munições trouxeram resultados interessantes. Agora só é preciso arrebanhar os escravos em linhas de produção intermináveis para produzí-los em massa. E aqui... Chama concentrada. Antigrandes, maior alcance. Paranidades de equipe armada com lança-chamas. Agora nenhum inimigo será capaz de escapar do lança-chamas dimensional. Todos virarão churrasco. Estejam perto ou longe. Por favor. Aí acabou meu combustível. Novas equipes armadas. Qual que liberou agora? Rato-atralhadoras? 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 Pô, já tenho quatro aqui no exército do Iktigah. Então não precisa ter mais uma. Posso colocar em outro exército. Vou colocar uma no exército do Gabronador, eu acho. Engenheiro do Iktigah. Aí dá para atacar ali já o Vale da Gaia também, né? Só estou com medo de ir para o XT Eterno ali, esse exército do caos aqui e começar a vir para cima. Por isso que eu estou quase passando direto para atacar aqui essa facção aqui do... da Torre Branca, que está incomodando mais. Eu acho que vou fazer isso. Essa africa está vindo para cima, então a gente vai para cima deles. Dos dois fronts aqui. Miseric. Não tem nada que preste para você pilhar aí. Qual que está a força da guarnição? Metade. Então metade já dá até para a gente brincar defendendo aí do caos, né? Só que eles aí já tem quatro exércitos, basicamente. Não seria legal. Vamos aqui pilhar o Vale da Gaia, vai. Acho que não vai vir ninguém para o portão da Fengs agora. Se começar a chegar alguém eu volto de marcha lá. Ninguém vai alcançar para atacar nesse turno, né? O problema é que eles vão trazer esse outro exército aqui da Vanya no próximo turno. E aí ferrou, porque eu vou perder para o Belenar, porque a guarnição recupera na velocidade de uma lesma aqui. Inclusive acho que até o da Rebilião que a gente enfrentou quase agora não deve ter recuperado ainda. Ah, recuperou. Eu espero que eles vejam que meu exército está aqui do lado e recua, hein? Porque seria muito melhor para mim. Ahn... Nosso herói que não se moveu ataca as unidades aqui. Conseguiu. Melhoria de povoado. Laché aqui. Melhora. Tem outro exército cheio aqui, ó. Se eu não atacar agora eles vão querer atacar com os dois exércitos. Então vamos lutar aqui já. Temos bomba nuclear. Vamos pegar aqui seis anõezinhos. Não, seis anõezinhos não. Seis ratalhadas e bora lá. Vamos pegar. Ok. Começamos com 12 ventos de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui. Vejo que os anões curtem uma arquitetura de risa da tumba aqui, aparentemente, né? Não quiseram mudar nada. É... Vamos colocar aqui as pragas tempestuosas aqui. Iktigar junto com as rolas da morte fica aqui. Vocês todos vão esperar aqui atrás. Deixa os snipers aí brincando de atirar em alguém. Rata atracadoura. Grupo 2. Outro 6. Grupo 3. Esperem aqui a vez de vocês de subir no muro que vai chegar. E vocês aqui também, globardeiros. Esperem aqui. Sniper eu vou deixar com o grupo 4. E vocês aqui com o grupo 5. Tá. Começa. Pause. Vem pra cá. Será que tem pistola? Sobe aqui. Atira aqui. E pode atirar aqui e aqui com as catapultas, né? Uma vira lá atrás, na real. Aqueles balesteiros lá. Um deles vão machucar bastante. Mas é o tempo deles dar um tiro só. Nossa, agora que eu reparei um negócio que eu cuspi em uma areia aqui velho. Normalmente os caras colocam a fonte pra cuspir uma água quer dizer. Agora a areia? É que eles estão tomando tanto tiro meu querido. Eu posso aglomerar um monte de gente aqui em cima e explodir a bomba aqui atrás. Ou ali na frente também, né? Vamos ver quantos se juntam aqui se a gente colocar aqui. Bom, ainda assim são bastante grupos. Então, vamos lá. Bom nuclearzinho aqui, básica. Fala até que saudade. Tá, eu não cliquei ali atrás. Eu cliquei mais pra frente. Mas enfim. Vamos fingir que nada aconteceu. Vamos lá. Gente, os inimigos são destruídos. Provação. Todos, morram. Venha para cá por. Se eu quiser. Vocês estão indo para eles. Você tem que ir para cá. Com принципе, eu sou desesperado. Globardeiros, subam aqui e aqui. Vamos lá. O que a gente vai precisar usar? Nós vamos precisar de muita coisa anti-grande aqui para brigar com essa galera que está aqui. Vamos aqui para o meio pegar essa galera. Olha o massacre por aqui. O rapaz está destruindo um monte. Eita carai, destruiu. Eita carai, destruiu. Tem tudo embaixo da areia. Ih, sumiu. Sumiu mesmo, porque eu estou dentro do mapa e não enxergo nada. Só me certificando. Sim, você pode entrar dentro do mapa. Isso não é novidade. Despega-se. Com tudo na caixa. Eita carai, você passa-se. Como que você vai perder, vai transformando-se. Eita carai! Capulidade. E o baita é válido. É isso. Igualdade! Vou pegar esse baracelho lá do outro lado, vocês Só posicionar as metralhadoras aí Vou invocar aqui uma ratalhada para eles não correrem Estão agradecendo bala neles Correram aqui Vem pegar os guerreiros anões estão isolados ali Agora é só deixar as metralhadoras trabalhar aqui Pegue-se! 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 A minha mente no nível besteirou agora Estava imaginando os skivers cavando um buraco na areia E toda hora que eles abrem um buraco Cai a areia dentro do buraco e eles tem que cavar de novo Porque cavar na areia assim... Acabou né velho Tem muita... Tem muita metralhadora aqui Não tem o que os anões fazerem Escatapul, tem metralhadora É lançar chamas, é globardeiro Esse exército está fenomenal velho Olha esse massacre Acho que o instituto disso aqui Foi a galera de metralhadora E ainda eles querem carregar munição? Então é incontestável Ok, vamos colocar aqui para pegar nível 3 Para já botar a guarnição E os anões não querem vir para cima com certeza né Esse rancor já foi escrito Uma ordem pública Melhor esse daqui Decreto para o alimento Tá um turno, a cesarela já está pronta Eles não vão alcançar para atacar em um turno Mas a gente vai para cima deles Até que coisa deles está interessante Patrulheiros, canhão, barba longa Beleza Aqui no vórtice Esqueci de mexer alguém? Acho que não né Vou passar o turno para ver se o Brenar Saco aí vai querer atacar a gente Vai ficar bem triste Vai ficar bem triste ele pegar a loterna de volta velho Nossa, uma vida para construir os negócios que eu coloquei ali E o cara pegar de volta Porque ele usou a estratégia dos abos almo-multi E o demônio do gaso oculto Nossa, o Bteópole em vigor do Val foi revelado Inclusive eu esqueci de colocar para continuar construindo lá o negócio Para sair o exército de ratos né O bom é que quando eu fazer esse exército vai Vai ter uma Acho que uma bobinação da fosfernal Uma ou duas, não lembro quantos que aparecem Com essa tecnologia que eu já peguei E aí eu posso botar no exército do Cospereba Que está faltando esse monstro No exército de porradeiros dele Vamos ver Da Khaos Safri Vamos lá Realmente eles quiserem vir a Dekalothra E aparentemente eu tenho muralha E eu tenho ratos Talvez eu consiga defender Tá, vai ficar de qualquer forma no meio ali Então vamos lá tentar bater no Belenar Ele tem magia Eu quero um porre Mas vamos fazer o que der aí Ok, começamos com 22 de magia Não que está bom né Mas é o que eu tenho E é com isso que a gente vai ter que se virar Então você fica aqui Então você fica aqui para jogar magia neles Rataiaras fiquem aqui E aqui Eles estão trazendo um arite Para tentar bater no portão aqui Então eu vou colocar o catapulto aqui Para atirar nesse arite Daqui você já tem alcance Os fogos voedores vão ficar aqui esperando Não sei se quem é aqui Praia impestuosa fica aqui Na verdade por enquanto fica aqui Para ativar as torres Embora também não esteja melhorada ainda Então vai estar horrível esse tiro Tá de preferência mirando os arqueiros dele aí Porque Não tenho com o que atacar eles Basicamente Um pouco acelerar a batalha aqui Para Para a gente não ficar enrolando muito aqui Então Eu vim ajudar aqui a brigar com a Guarda Marinha Um Malhenar subiu ali também Um Balenar subiu ali também Não vai dar pra defender não. Se agora não tivesse de vida cheia, talvez até teria alguma chance, mas completamente machucada, esquece. As únicas coisas que a gente tava de vida cheia praticamente estão na ratalhada, que é a minha unidade mais lixo pra defender. A batalha da batalha! Não entende! A batalha da batalha da batalha da batalha da batalha. Não tenho pratos mais pequenos, mas eu vou jogar uns ratos aqui. Magia magia magia. Dá a volta aí engenheiro que eu não quero perder você. Os piqueiros estão insistentes aqui Vocês vêm para cá para flanquear Essa galera ali, deixa os piqueiros sendo perseguidos Aí flanqueei esses piqueiros aqui, eu vou invocar uns ratos ali em cima desses arqueiros Arqueiro de armadura leve, de preferência Você viu que eu já estava mandando gente aqui, então nem precisava, mas enfim Não apareceu a caveirinha ainda aí O senhor inimigo morreu, ó Seria isso um fio de esperança da nossa vitória? Tá, esquece esses piqueiros aí, vem pegar outro grupo Deixa o grupo que está com menos vida aí perseguindo, vocês vêm ajudar aqui Segura-me! Não, não sei! É o que você vai fazer aqui Uma vez que eu destruí esse aqui, eu acho que eles vão trazer outro exército para bater em mim Para vocês vêm pegar esses guarda-maria que estão fugindo aqui, eles vão voltar dentro da cidade, como sempre. Deixa eles perseguindo aí e vêm ajudar contra esses piqueiros aqui. Estão quase querendo fugir. Opa! Opa! Vitória! Não acredito! Mas persegue o máximo que vocês conseguirem! O máximo do máximo! Esse grupo de guarda-maria morreu. Rapaz, essa invocação de rato salvou! Que satisfação vencer essas batalhas que parecem impossíveis. Eu só achei nem que eu ia conseguir matar o Belenar. Vamos entrar lá e perseguir a galera que está ali. Vocês mandem perseguir e vocês estão cagando porque eu estou pedindo. Não vai dar para alcançar muita gente não. E provavelmente eles não querem atacar com outro exército nesse mesmo turno. Tomara que não! O mais importante é que minha guarnição talvez termine de construir. Tem aqui uma galera aqui ó. Oxe, sumiram. Aqui provavelmente algum perdido em outro lugar. Tá, esse aqui morreu. Vitória heróica com Skavens. Ok, vamos escravizar aqui. Eu não queria matar o Belenar para não voltar um senhor de vida cheia, mas não tinha outra opção para ganhar essa batalha. Tá, eles recuaram. Boa! Eles perceberam que tem outros exércitos lá na outra ponta esperando né. Aí eles, opa, deixa eu voltar aqui porque parece que os Skavens estão putos. E a gente está mesmo. Porque já é tudo saco cheio já de ter que ficar lutando em duas frontes diferentes. Quero juntar meus exércitos para atropelar todo o vórtice. E safra ele está no caminho. A minha esperança na real era que o caos devastasse toda a região da parte esquerda do vórtice enquanto atacava a direita né. Mas já peguei a parte direita inteira e nada deles fazerem isso. Porque estão parados lá. Olha lá meu vassalo indo para o combate. Pô velho, achei que você estava indo. Pô, esse vassalo de uma esfera foi a maior decepção que eu já fiz em uma campanha. Então é uma boa expectativa. Acabou que não faz nada. Acho que meu vassalo de orc morreu. Se não morreu, está muito perto. Então vamos. Rebelião de Sartosa. Tá, bigorna do vó aqui. Só deixa eu construir um negócio antes que eu esqueça. Tecnologia pesquisada. Tirar proveito dos bandidos. É difícil imaginar o que os scavis entendem por criminalidade. Mas tal conceito existe. Os bandidos são forçados a trabalhar em vez de sofrer uma morte agonizante. Tá, atacar a guarnição, atacar a guarnição. Cadê o povo lá está sob cerco? Ok, Sartosa. Só vou matar essa aqui antes que eu esqueça na próxima parte. Ok, bom gente. Então eu vou encerrar essa parte por aqui que o vídeo já está meio grande. Na próxima parte continuamos aqui atacando os anões dos garimpeiros. Então se você gostou do vídeo deixa o seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Dê um follow lá na StreamCraft onde eu estou fazendo lives agora. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra. E tchau.